Olá! Mostrando mais um pedacinho aqui Revestindo esse castelo em M.D.F. Revestindo ele com a massa. Olha, gente, coloquei a massa bem fininha, tá? Ela deve ter uns 3 milímetros. Tô alisando, ó. Deixando ela bem lisinha. Certo? E ela assim, ó. Quando tá bem lisinha, ó. Retinha aqui. Tá? Ó. Bem lisinha. Agora eu venho desenhando. Formando as pedras que eu quero formar, tá? Então, ó. Tem que ser quanto tá molhado, tá vendo? Vou pegar em detalhe aqui pra vocês verem. Tô fazendo quase todas, assim. Não muito grande, né? Também tamanhos irregulares, porque na natureza, né? A pedra São Tomé, ela não é do mesmo tamanho. Mas não tô fazendo, assim. É mais ou menos, tá vendo, ó? Mais ou menos o tamanho de uma pra outra, mas totalmente irregulares. É assim que eu faço a parede de pedra. Aqui agora, gente, eu vou, ó, formando as pedras. Tá vendo, ó? Alisando, tá? Acho que bem pertinho, né? Assim. Vou alisando, ó. Pra formar... Bem lisinha e o relevo delas. Tá vendo, ó? Isso aqui é um trabalho com calma, com paciência, tá? Fazendo enquanto... Vocês façam um pedaço, um pedacinho. Alisa, modela e deixa secar, tá? Então, aqui, ó. Todas elas... Eu vou formando a pedra e depois eu vou alisando. Certo? É assim que é feito. Eu quero mostrar pra vocês que isso aqui, ó. É um castelo em MDF, tá? E essa massa, ela adere muito bem. Olha aqui, ó. A parte que eu já fiz. Tá vendo, ó? Como ela fica lisinha. Bem marcada as pedras, né? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu tô com o castelo deitado aqui, ó. Pra poder... Ir fazendo, ó. Vou tentar mostrar assim, ó. A parte que já tá seca. Vou fazer as telhas. Os detalhes. Né? Menores. De porta, janela. E depois eu mostro pra vocês ele pronto, tá, gente? Ó, o que eu queria mostrar pra vocês é como é feito. Tá vendo? Ó, quando... Aqui já está seco, né? Então, vocês conseguem ver... Como fica bonito, né? E aqui, ó. É onde... Eu estou fazendo. Tem que ir modelando pedra por pedra, tá? É um trabalho delicado, né? Mas fica muito bonito depois. Olha aí. Aqui já está secando, ó. Depois eu mostro mais alguns detalhes pra você. Era mais essa dica mesmo, viu, gente? Que... A massa adere muito bem no MDF. Criem aí. Façam arte de vocês. Depois comentem aí. Beijos, beijos. Até o próximo vídeo. A gente não olha pra minha unha, não. Tá horrível, né? Mas a gente mexendo com massa é assim mesmo. Não dá pra ter unha bonita, não. Eu não gosto de trabalhar com luva. Gosto de sentir a massa na mão. Então... Depois faz a unha e aí fica tudo bem. Tudo beleza. Beijos. Fiquem todos com a graça de Deus. Tchau. 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 Tchau.